Fala galera, aqui tá falando de Paulo César Vocês vão estar jogando mais um jogo aqui, né, que vocês conhecem É o CN, entendeu, que é a formidade de férias na verdade É, pra vocês abaixarem esse jogo, eu vou estar deixando... Eu vou estar deixando não, você vai estar indo no seu Google, né Vocês sabem que esse jogo é pago, mas você vai estar de lá no seu Google E você, e já vai estar aqui, faz o que é diferente O item E é esse daqui que eu não sou nenhuma ideia, esse de jogo Então, vai estar aparecendo esse jogo aqui nessa casa Pra você abaixar ele, você precisa fazer o Boticô Mas eu não sei como é que eu abaixei Se você não saber baixar, vem aqui E aqui, onde tem essa imagem, você abaixa Esse aqui E aqui Você trica em cima desse aqui Abaixa a grade Aí Não galera Você vai aqui Você vai aqui embaixo O que que tem essa nuvem Você aperta aqui, né E aperta depois Mas você vai ter que pedir uma adulta Uma adulta Eu vou estar jogando um daqui só pra vocês verem Eu vou estar jogando Eu vou estar jogando aqui Eu vou estar jogando aqui Os aminotroides que você quiser escolher Entendeu? Vai tudo aqui Mas, olhei Deixa eu esperar um pouquinho Aqui ele vai aparecer aí Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Aí você vem aqui Você escolhe um pouquinho Se você escolher 20 miletrons Se você escolher 20 miletrons Vai ser 21 Se você escolher 10 Aí só 500 Se você quiser Se você quiser Se você quiser baixar o aminotron Você aperta Aventar Abaixa E a sua cara E a sua cara O aminotron A sua mão A sua mão É para dar uma vila Agora o dela Vou ficar aqui Você aperta em cima Sperta aqui Sperta aqui E eu aperto aqui E eu vou escolher também o papel aqui, para te jogar. O papel, esse é freddy que está no mundo. É verdadeiro. Eu vou me escolher. Mas eu digo, isso é um bom herói. Isso é um bom herói. Isso é um bom herói. Olha aqui gente. Conseguir passar bem mais linda nessa casa aqui. Mas, deixe, deixe, tipo, esse aqui é um bom herói. É, tem que clicar no aqui, porque é bem escuro. Eu vou colocar mais. E lá, não quero arrepentir. Fica no balão bairro. Ah, vamos lá. Uma coisa lá, não quero arrepentir. Ah, não quero arrepentir. Ah, não quero arrepentir. Eu sei como você gosta de lutar. Então eu vou colocar um novo problema para sua noite. Seja na noite. Eu gosto de pegar essa música dessa Mano, pode bater qualquer coisa aqui Não importa Eu tomei cuidado Eu tomei cuidado com a zilezia Duas horas Duas horas Mano, isso é muito assustador Vocês vão ver Duas, três, quatro, cinco Seis horas e o jogo termina Mano Mas Mas Pessoal ajuda É um adulto para vocês baixarem esse jogo Então Se inscreva no canal Aperta o sininho, entendeu? Um beijo e um abraço Tchau 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 Tchau